Esse é o vídeo número 3 que a gente está discutindo. O curso que a gente está criando chama Como Ler Menos e Saber Mais. Bom, então, qual é a discussão? A gente está vendo que a gente está tendo um problema da chegada de uma revolução cognitiva e da disseminação do conhecimento de uma maneira independente dos canais tradicionais e isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de separar o que é interessante do que não é. Repara que a gente tinha, sobre nós, um filtro. Existiam pessoas que eram pagas por nós e pagas pela sociedade para filtrar o mundo para a gente. Era a mídia de massa, eram as revistas científicas, eram as revistas tradicionais e tal. Então, esse pessoal filtrava para a gente e a gente estava tranquilo porque todo mundo era mais ou menos filtrado do mesmo jeito. O que está havendo hoje é uma desfiltragem. Essa desfiltragem faz com que a gente tenha um problema sério. Por quê? Porque a gente precisa criar um filtro dentro da gente. Esse é um problema sério. E aí a gente vem, o que eu estava discutindo no segundo vídeo, a discussão sobre o método dedutivo e o método indutivo. Qual é a ferramenta que a gente vai começar a ter que desenvolver para que a gente possa lidar com essa avalanche de informações? A gente vai precisar desenvolver um método que a filosofia chama de método dedutivo. O que é o método dedutivo? O método dedutivo é contraponto do método indutivo. O método indutivo vem de baixo para cima. Você vai vendo os fatos, você vai reunindo os fatos e esses fatos vão sendo reunidos e você organiza esses fatos e esses fatos vão te dar um sentido. Esse método dedutivo é bacana. Sem problema, não estou criticando ele. Ele é fundamental e ele é muito interessante quando você tem uma estabilidade na sociedade, quando você tem uma estabilidade no campo que você está estudando. Ou seja, você tem poucas coisas acontecendo, você já tem as teorias mais ou menos estruturadas, as filosofias estruturadas, e mudanças existem pontuais aqui e ali. Então você vai recolhendo aqueles fatos que vão acontecendo pontualmente e aquilo ali vai trazendo para você informações novas e você vai podendo lidar melhor com os problemas porque você vai mudando essas coisas. Então, no momento que você tem essa estabilidade, o método indutivo de ver os fatos é interessante. Quando você tem, e é o nosso caso agora, mudanças de percepção que a gente está precisando viver, mudanças filosóficas que a gente está vivendo agora, em que você tem um avalanche de novas percepções que estão acontecendo no mundo, você precisa começar a desenvolver o método dedutivo. O método dedutivo é uma coisa muito mais sofisticada. Por quê? Porque o método dedutivo trabalha com a abstração, ele vem de cima para baixo. A gente vai fazendo uma revisão do que a gente pensa sobre o ser humano e a sociedade, o ser humano e as tecnologias, o ser humano e a sua área que você está trabalhando. Então, para isso, você precisa montar um cenário, e o que eu chamo isso de caixa de quebra-cabeça, você precisa ter uma caixa de quebra-cabeça para construir um novo cenário, para depois você analisar cada fato isoladamente. Quando a gente está olhando os fatos isoladamente, o que acontece? Começa a acontecer uma opção de fatos, e você começa a ter que querer acompanhar todos os fatos, e isso fica impossível. Então, é fundamental para que a gente possa ter uma qualidade de percepção melhor e uma visão melhor, que a gente vai estruturar primeiro essa visão filosófica, quer dizer, o que a gente pode entender que está mudando dentro da área que você estuda, do seu problema, que você analisa, e você poder entender quais são os fatos que realmente são relevantes, que modificam essa nova percepção. Então, a gente tem aí uma dificuldade grande para poder viver nesse novo mundo, porque a gente tem que fazer uma revisão do método que a gente tem de percepção da realidade e de conhecimento. E isso é um processo longo que a gente vai ter que ir construindo, que a gente vai falar um pouco mais na sequência, em relação ao nosso curso. É isso. Se você tem interesse em aprofundar esse assunto e fazer o curso, tem um link aqui embaixo que você pode se cadastrar num grupo do Facebook, e quando a gente tiver montado, estruturado o curso, a gente vai avisar para você participar. A outra coisa é curta o canal, curta o vídeo, e acompanhe o canal, porque você passa a receber as novidades do canal por e-mail, e você passa a acompanhar todas as coisas novas que a gente vai colocar. É isso. Muito obrigado.